Dizal S.A., a maior distribuidora e editora de livros de interesse geral e materiais didáticos de ensino de idiomas do Brasil há mais de meio século, apresenta o projeto Dizal Digital, feito para vocês, professores, alunos, empreendedores e escolas complementarem sua renda, sendo donos da sua livraria Dizal Digital. O mercado de livros cresce a cada dia, trazendo grandes oportunidades. São milhares as pessoas que usam livros para ensino e leitura, sendo milhões de potenciais compradores. O projeto Dizal Digital consiste na venda desses materiais distribuídos pela Dizal através da internet e permitirá a você lucrar muito, ganhar prêmios e prestígio. Existem duas formas de lucrar com a sua livraria Dizal Digital, através da revenda física, onde você poderá comprar ofertas especiais disponíveis exclusivamente para você através do seu escritório virtual para o seu consumo ou poderá revender esses produtos para os seus clientes, entregando pessoalmente para eles. Dessa forma, você poderá ter lucro de até 100% do valor pago. E também através da revenda digital, que é muito simples. Compartilhe o link da sua livraria Dizal Digital para seus amigos, familiares e clientes, através das mídias sociais. E a cada venda concluída da sua loja, você poderá receber ganhos excelentes referente a cada venda. Além disso, você poderá divulgar sua loja em bibliotecas, escolas e ganhar muito mais. Não se preocupe com nada, você vende. E a Dizal cuidará de tudo para você, desde a cobrança, frete, até a entrega do produto no endereço de seu cliente ou onde você indicar. Você e seu cliente poderão acompanhar todo o processo do seu pedido, desde a compra até a entrega dos produtos em todo o Brasil. Para ajudar nas suas vendas, você terá acesso a lançamentos, promoções, conteúdos exclusivos, vídeos de treinamentos, revista New Roots, palestras e muito mais. Ao se tornar um afiliado de Dizal Digital, você receberá um escritório virtual que permitirá você ter o controle total do seu negócio. Acompanhe em tempo real as suas vendas, ganhos, promoções. E se precisar de ajuda, conte conosco. Você terá acesso direto ao nosso suporte. Além de ter um nome exclusivo, a sua livraria Dizal Digital poderá ser personalizada por você. Basta escolher entre os títulos disponibilizados os que mais poderão atender os seus futuros clientes. Além disso, estarão disponíveis no seu escritório diversos materiais de marketing, além de outras ferramentas que ajudarão você a vender muito mais e fidelizar os seus clientes. Dizal Digital, uma excelente oportunidade para você ser dono do seu próprio negócio. Seja um afiliado Dizal Digital. Acesse www.disaldigital.com.br Boas vendas!